Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados e mais, centenas de filmes disponíveis pra você. Tudo isso a partir de dois reais. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Neste ano os jogadores do Vitória vinham recebendo seus salários e direito de imagem de até o mês passado. De acordo com fontes ligadas ao Galáticos Online o clube atrasou o pagamento do direito de imagem referente ao mês de agosto, que venceu no último dia 1509, sábado, coisa que foi inédita neste ano, além de alguns bichos acordo entre clube e jogador quando metas e estabelecidades são alcançadas. O presidente Ricardo Davi declarava em suas entrevistas coletivas que todos os compromissos financeiros estavam pagos em dia, porém neste mês de setembro o clube voltou aos velhos tempos. No final do ano passado, na gestão do ex-presidente Vande Almeida e do vice Agenor Gordilho, os atletas chegaram a ficar sem receber dois meses de direito de imagem, além de quatro bichos. Ainda de acordo com fontes ligadas ao Galáticos Online, o zagueiro Wallace ficou seis meses sem receber esse direito e esse foi um dos principais fatores da sua saída do Leão. Questionado sobre o assunto, o clube se posicionou através de uma nota da seguinte forma. Houve um desencaixe financeiro agora neste mês, mas a folha de imagem vencida no último dia 15 de setembro será paga na próxima semana, bem como parte das premiações. Este artigo foi lido no site galaticosonline.com Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal? Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp, adicione o nosso número e seus contatos, veja mais detalhes na descrição deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br 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 www.youtube.com.br